Olha, perto de morrer, Alexandre, o Grande, fez três pedidos aos seus ministros Que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época Que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo Que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos Os ministros, surpresos, perguntaram quais eram os motivos para estas atitudes Ele respondeu, bom, eu quero que os médicos, os melhores médicos carreguem o meu caixão Para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte Eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros Para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão De modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias E de mãos vazias vamos voltar Tempo é o tesouro mais precioso que temos Nós podemos produzir mais dinheiro, mas não mais tempo O melhor presente que você pode dar a alguém É o seu tempo Dedique mais do seu tempo para Deus Para a família E para os seus amigos Boa tarde, até amanhã